Olá, seja bem-vindo ao Conquista em Resultados. No vídeo de hoje, nós vamos fazer um comparativo entre dois microfones de lapela que eu já apresentei aqui no canal. Nós vamos comparar o Sony ECM-CS3, que é este lapela aqui, com o Audio-Técnica ATR3350, tá ok? Vamos lá então! Muito bem, esse aqui é um comparativo que muita gente já estava esperando, ou seja, entre o microfone de lapela Sony ECM-CS3 e o microfone de lapela ATR3350. No momento, você está ouvindo aí o som da minha câmera, então deve estar tendo mais ruído do que o normal. Mas nós vamos fazer esses testes, primeiramente ligando os microfones neste gravador aqui, que é o Zoom H1, que também tem review aqui no canal, é só clicar nos cards que você vai ver. Na sequência, nós vamos lá no meu computador e vamos ligar diretamente cada um dos microfones lá no PC, para ver também como é que fica a qualidade de áudio. Em todos os testes, nós vamos utilizar como nível básico 50%, ou seja, aqui no Zoom H1 vai estar em 50%. A única diferença vai ser lá no PC, onde eu vou fazer a 70% de ganho para esses microfones, porque o Audio-Técnica ATR3350, embora ele seja um microfone de boa qualidade, ele requer um pouco mais de ganho quando você liga ele lá no PC. Vamos aos testes então! Ok, então, nessa primeira passagem nós estamos com o Zoom H1 e o Sony SM-CS3. Aqui no Zoom H1, nós estamos com 50% de ganho e o preset aqui é 48 kHz e 16 bits. Eu estou no ambiente aqui, tem um pouco de barulho, tem uma ambiência, lá fora está chovendo. Vamos ver como é que ele se comporta então, o Sony SM-CS3 aqui no Zoom. Vou partir então para o ATR3350, ligado também aqui no Zoom H1, também com 50% de ganho, tá ok? Vamos lá, ATR3350, Audio-Técnica, lapela, ligado no Zoom, é a próxima sequência aí. Muito bem, desta feita agora eu estou com o ATR3350 da Audio-Técnica, esse lapela que está aqui fixado na minha lapela, obviamente. Bem, veja bem o que acontece aqui. Esse microfone de lapela, ele precisa desta fonte de alimentação aqui, que vai uma bateria dessas de relógio, essas baterias pequenininhas, você tem que estar sempre atento aqui à questão dessa bateria estar carregada ou não. Então, antes de fazer qualquer gravação, você tem que fazer um teste antes, para ver se a bateria está boa aqui, porque a unidade de alimentação não tem nenhum LED que possa indicar para você que a bateria está baixa ou não, tá ok? Eu estou utilizando o Zoom H1, está com 50 de ganho e 4816, no modo Wave. E aqui nós temos esse calhamaço de fio, que dá mais ou menos uns 6 metros, e que vai permitir você ficar a uma distância boa da câmera. Muito bem, então. Agora estamos gravando aqui com o Sony SM-CS3, que está conectado aqui no meu PC, aqui no meu notebook. No caso aqui, eu estou utilizando o programa Audacity, ou, como alguns conhecem, como Audacity ou Audacity. E esse programa serve para você fazer a captação do áudio, de gravação no seu computador ou no seu PC. Eu mudei de ambiente. Esse ambiente que eu estou aqui, ele tem um pouco mais de eco. Então, você vai perceber um pouquinho mais de eco. Mas o importante é que você veja a qualidade do áudio do Sony SM-CS3. Muita gente deve estar me perguntando, por que você não testou o Sony SM-CS3 no seu celular? Um pouco antes de eu fazer esse teste, eu fiz a conexão dele no meu celular, porém, eu percebi que o Sony SM-CS3 não funciona corretamente no celular, mesmo utilizando aqueles adaptadores do tipo P3 para P2 Combo. Perfeito? Então, fica aí a dica. O Sony SM-CS3 não funciona adequadamente em celular. Existe um jeito aí de fazer ele funcionar, mas não chega a ser uma coisa muito prática para você que quer utilizar o microfone nessa situação. E para a gente reforçar aqui os presets que estão aqui no computador, nós estamos utilizando um ganho de 70, e a sensibilidade aqui, no caso do SM-CS3, está com mais 10. 10 decibéis de sensibilidade. Então, essa é a sensibilidade do microfone configurado aqui. Eu vou passar para o ATR3350, vou manter o ganho de 70, mas eu vou colocar a sensibilidade em mais 20 decibéis, porque ele é um microfone cuja captação não é tão alta quanto aqui do Sony SM-CS3. Então, é preciso dar um certo boost aí no ganho, principalmente na hora de começar a gravação. Então, vamos lá para o ATR3350 da Audio-Técnica. Muito bem, agora nós já estamos com o ATR3350 aqui na minha lapela, e eu estou com 70 de ganho, mas a sensibilidade do microfone nas configurações do Windows, aqui no meu PC, estão em 20 decibéis. Isso é para poder dar uma compensada, que como eu falei, esse microfone, ele tem uma captação um pouco mais baixa do que o Sony SM-CS3. Isso não chega a ser uma desvantagem, pelo contrário, faz com que você consiga ter mais concentração na sua voz, ele tem essa capacidade de ficar mais isolado, ser mais direcional na sua voz, pegando menos a ambiência. O que você pode fazer depois que fizer a captação com esse microfone, é dar uma normalizada nele, utilizando o seu editor de áudio, que no caso aqui, como eu falei, eu estou utilizando o Audacity. Muito bem, este lapela, diferentemente do Sony SM-CS3, você consegue ligá-lo no seu celular. Existe um adaptador próprio, que eu já mostrei em vídeo de review desse lapela, é só você clicar aqui nos cards que você vai ver essa situação aí, como você ligar ele no celular, já fiz teste dele com o Boya BYM1 e com outros microfones aí. Então dá uma clicada aqui na descrição, ou nos cards, ou na tela final, que você vai ter mais informações do ATR 3350 da Audio-Técnica. E antes de a gente passar para essa última fase, eu vou deixar só um pouquinho aqui o áudio da minha câmera, para que vocês possam ver a diferença aí, neste ambiente, do áudio dos lapelas, mais o áudio da câmera. Agora você está ouvindo o áudio da câmera, você vai perceber que ele capta muito mais os ecos do ambiente, as reverberações aí do áudio, e muito mais aí o som fica um pouco mais rachado, um pouco mais distorcido, o que não acontece muito se você estiver utilizando um microfone de lapela. Então esta é a finalidade do microfone de lapela, perfeito? Eu espero que vocês tenham gostado desse comparativo entre os microfones de lapela Sony SM-CS3 e Audio-Técnica ATR 3350. Se você tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários, deixe aí nos comentários também, dizendo qual dos microfones você gostou mais, qual que você gostaria de colocar aí no seu setup, para melhorar o áudio dos seus vídeos, das suas produções, perfeito? Lembre de se inscrever no canal, deixar o seu like, e de baixar o material gratuito com os resultados que está aqui na capa do canal. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, e até o próximo vídeo. Muito obrigado! Tchau, tchau!